Que é o do Mioscarada Tem esse outro aqui, ó Que é do Miraydon Esse do Exector de Alola Que tá num preço muito bom Tem esse aqui, ó, do Infernape Lindo Tem esse aqui, ó, do Coraydon Esse aqui do Pokémon GO, né Que é bem bonito também Da equipe de Valor Aí vem o Boton, né Valor ou Valor, né, gente Tem uns que falam Valor, outros que falam Valor Tem esse aqui, ó, da Sabedoria Que é do Pokémon GO também